Desapontado Riqueza Riqueza Frase 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 Março 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 Alarme 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 Aldeia 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 Marca 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 Debaixo 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 Arrumado 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 Cansado 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 Desapontado Desapontado Riqueza 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 Frase Frase Março 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 Alarme 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 Aldeia 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 Marca 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 Debaixo 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 Arrumado 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 Cansado 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 Respiração 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 Gritar 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 Acho 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 Habilidade 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 Carpinteiro 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 Grammatica 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 Cru 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 Cução 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 Reclamar 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 Adormecido 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 Respiração 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 Gritar 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 Acho Acho Habilidade 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 Carpinteiro 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 Grammatica Grammatica Cru 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 Poção 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 Reclamar 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 Adormecido 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 Folha 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 Adulto 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 Concha Concha Conta Concha Concha Batida 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 Proveja 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 Lindo 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 Caridade 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 A A A A Perceber 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 Fundo 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 Folha 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 Adulto 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 Concha Concha Batida 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 Caridade A A Perceber Perceber Fundo Fundo Preparar 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 Faz 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 Mastigás 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 Amplo 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 Recioso 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Naturez Natureza Inteligente 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 Ninho 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 Nomear 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 Preparar Preparar Faz Faz Mastigas Mastigas Amplo Amplo Recioso Recioso Lidar Com Lidar Com Natureza Natureza Inteligente Inteligente Ninho 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 Nomear 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 Registro 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 De Várias De Várias De várias De várias Discutir 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 Adicionar 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 Documento 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 Igual 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 Costa 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 Lama 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 Difícil 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 Solitário 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 Registro 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 De várias De várias Des LGBTQ Des Leta Time Igual. Costa. Costa. Lama. Lama. Difícil. Difícil. Solitário. Solitário. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Promessa. 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 Raiz. 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 Costumeiro. 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 Até. 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 Até Crio 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 Jornal 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 Abençoe 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 Castelo 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 Poulo 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 Meio ambiente Meio ambiente Promessa Promessa Raiz Raiz Costumeiro Costumeiro Até Até Crio Crio Jornal Jornal Abençoe Abençoe Castelo Castelo Poulo Poulo Região 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 De fato De fato De fato De fato Espaço 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 Charme 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 Sentido 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 Semiante 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 Emprestar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Exército 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 Movimento 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 Região 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 De fato De fato De fato Espaço 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 E En dobro Especial Ent dobro Especial Emprestar Em dobro Em dobro Exército Exército Movimento Movimento Devo 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 Providenciar 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 Língua 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 Honesto 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 Ferro 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 Librar 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 Unha 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 Legal 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 Solto 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 Com Possibilidade Virgon Demo Devo providenciar, providenciar, língua, língua, honesto, honesto. Ferro, ferro, liberar, liberar, unha, unha, legal, legal. Solto, solto. Público, público. Júnior, Júnior, Júnior. Rocha, 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 rocha. Militares, militares, militares. Em, 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 em. Cheveiro. 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 Forno. 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 Lixo. 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 Ferver. 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 Pedir. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. tesouro 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 júnior júnior rocha militares militares em em chuveiro chuveiro forno lixo lixo ferver ferver pedir emprestado pedir emprestado tesouro tesouro começar 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 travesseiro 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 escopo Escopu 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 Pol 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 Vista 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 Agulha 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 Convidado 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 Içaito 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Superfície 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 Começar Começar Travesseiro Travesseiro Escopo Escopo Polo Polo Vista Vista Agulha Agulha Convidado Convidado Efeito Efeito Em vez de Em vez de Superfície Superfície Prática 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 Tiro 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 Reptites 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 Aluno 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 Acima 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 Onze 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 Inseto 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 Tampa 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 Romântico 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 Lávra-o 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 Prática 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 Tiro 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 Repetir-se Repetir-se Aluno 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 Acima Acima Onze 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 Inseto, inseto, tampa, tampa, romântico, romântico, ladra-o. Sociedade, 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 sociedade. Despertar, despertar, despertar. Despertar, piloto, piloto, piloto. História, 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 história. Sentir, sentir, sentir. Relativo, relativo. Relativo, surdo. Surdo, surdo. Salário, 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 salário. Confundir, confundir. Confundir, confundir. Apesar, apesar. Apesar, apesar. Apesar. Sociedade, sociedade. Despertar, despertar. Despertar. Piloto, piloto. História, história. História. Sentir. Sentir. Relativo. 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 Surdo Surdo Salário Salário Confundir Confundir Apesar Gesto 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 Física 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 Orgulhoso 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 Conectar 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 Anunciar Deslizar 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 Decidir 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 Anjo 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 Campo 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 Exercício 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 Gesto Gesto Física Física Orgulhoso Orgulhoso Cuneitar Conectar Anunciar Anunciar Deslizar Deslizar Decidir Decidir Anjo Anjo Campo Campo Exercício Exercício Silêncio 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 Milhão 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 Asa 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 Descobrir 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 Cidadão 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Recuperar 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 Medicum 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 Senhor 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 Nação 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 Silêncio Silêncio Milhão 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 Asa Asa Descobrir Descobrir Cidadão Cidadão Em linha Rita Em linha Rita Recuperar Recuperar Médico Médico Senhor Senhor Nação Nação Educado 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 Redação 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 Menor 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 Através Através Po 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 Consultor Consultorio Consultório Consultório Coragem 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 Possivelmente 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 Sem 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 Amizade 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 Educado Educado Redação Redação Menor 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 Através Através Po Po Consultório 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 Coragem Coragem Possivelmente 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 Sem 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 Amizade Amizade Cruz 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 Escalar 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 Louco 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 Atrás 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 Rápido 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 Multiplicar 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 Nobrar 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 Consertar 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 Culpado 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 Uniforme 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 Cruz Cruz Escalar Escalar Louco Louco Atrás Atrás Rápido Rápido Multiplicar Multiplicar Dobrar Dobrar Consertar Consertar Culpado 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 Uniforme Uniforme Enquanto 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 Cibonete 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 Arian 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 Manga 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 Batalha 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 Reunçar 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 Inicio 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 Início Dor 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 Educar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Enquanto Enquanto Cibonete Cibonete Aryan Aryan Manga Manga Batalha Batalha Reunçar Reunçar Início Início Dor 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 Educar Educar Além disso Além disso Objetivo 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 Sete 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 Vermelho 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 Rota 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 União 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 Diferent 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Inimigo 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 Enterrar 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 Animado 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 Objetivo Objetivo Exceto Exceto Vermelho Vermelho Rota Rota União União Diferente Diferente Em voz alta Em voz alta Inimigo Inimigo Enterrar Enterrar Animado Animado Farm Facto 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 Multidão 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 Grande 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 Tribunal 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 Grosseiro 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 Falhou 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 Poema 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 Sofra 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 Horror Dividir 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 Facto Facto Multidão Multidão Grande Grande Tribunal Tribunal Grosseiro Grosseiro Falhou Falhou Poema Poema Sofra Sofra Horror Horror Dividir Dividir Ganho 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 Sentindo-me 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 Perfeito 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 Limora 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 Aposta 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 Levantar 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 Lidar 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 Feliz 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 Problema 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 Bocejar 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 Ganho Ganho Sentindo-me Sentindo-me Perfeito Perfeito Limora Limora Aposta Aposta Levantar Levantar Lidar Lidar Feliz Feliz Problema Problema Bocejar Bocejar Propósito 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 Comunidade 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 Empresa 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 Morro Morro Amor Morto Morro 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 Ríquido Líquido 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 Personagem 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 Brilho 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 Lançar 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 Importante 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 Amedrontar 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 Propósito Propósito Comunidade Comunidade Empresa 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 Morto Morto Líquido Líquido Personagem 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 Brilho 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 Lançar 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 Importante 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 Amedrontar 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 Falta 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 Ordem 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 Resposta 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 Estúpido 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 Pousada 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 Dobra 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 Sólido 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 Piso 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 Peso Experimentar 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 Plano 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 Falta Falta Ordem Ordem Resposta Resposta Estúpido Estúpido Posada Posada Dobra Dobra Solido Solido Peso Peso Experimentar Experimentar Plano Plano Luta 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 Conquistar 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 Fronteira 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 Solgave Salgado 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 Pertencer 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 Cresceres em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Péle. 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 Luta. Luta. Conquistar. Conquistar. Doença. Doença. De fronteira. De fronteira. Salgado. Salgado. Pertencer. Pertencer. Conduzir. Conduzir. Crescer. Crescer. Em outro lugar. Em outro lugar. Péle. Péle. Cegue. 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 Eletrícul. 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 Conversação 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 Exemplo 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 Peça 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 Futuro 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 Golpe 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 Escravo 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 Justa 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 O O O O O Cega 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 Elétrico 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 Conversação 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 Exemplo 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 Peça 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 Futuro 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 Golpe Golpe Escravo 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 Justa 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 O O O Senior Senor 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 Tal 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 Vásicum 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 voz Dificilmente Confiar em Confiar em Acidente 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 Honra 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 Transmissão 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 Culpa 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 Sr Sr Tal Tal Vásico Vós Vós Dificilmente Dificilmente Confiar em Confiar em Acidente Acidente Honra Honra Transmissão Transmissão Culpa Culpa Reduzir 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 Preguiçoso 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 Taxa 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 Amostra 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 Proteger 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 Retorna 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 Mexa Retorna em vez, em vez, em vez, em vez, dívida, dívida. Dívida, dívida, adiante, 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 vela, vela. Vela, vela, reduzir, reduzir. Preguiçoso, preguiçoso. Taxa, taxa. Amostra, amostra. Proteger, proteger. Retorna, retorna. Em vez, em vez, em vez, dívida, dívida. Adiante, adiante. Vela, vela. Grau. 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 Bastante. 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 Partida. 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 Diário. 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 Forma Complicado 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 Liberdade 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 Casamento 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 Nenhum 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 Com 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 Grau Grau Bastante Bastante Partida Partida Diário Diário Forma Forma Complicado Complicado Liberdade 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 Casamento 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 Nenhum Nenhum Com 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 Expressar 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 Cebola Cebola Cerro Cérebro Cerro Cérebro 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 sair troque troque já 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 curioso 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 equilibrar 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 Ainda 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 Entre 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 Expressar Expressar Cebola Cebola Cérebro Cérebro Sair Sair Truque Truque Já Já Curioso Curioso Equilibrar Equilibrar Ainda 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 Entre 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 Trigo 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 Solo 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 Respeito 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 Areia. Rabo. 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 Milhares. 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 Talvez. 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 Trimestre. 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 Nós. 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 Cintura. 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 Trigo. Trigo. Solo. Solo. Respeito. Respeito. Areia. Areia. Rabo. Rabo. Melhores. Melhores. Talvez. Talvez. Trimestre. Trimestre. Nós. Nós. Cintura. Cintura. Estômago. 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 Guia. 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 Diminuir. 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 Lavandria. 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 graduado 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo examinar 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 falso 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 alma 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 picante 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 estômago estômago guia 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 diminuir diminuir lavanderia lavanderia graduado 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 assim sendo assim sendo assim sendo examinar examinar falso 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 alma alma picante picante Importam 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 Talento 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 Abaixo 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 Maconha 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 Trabalhos 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 Oceano 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 Adolescente 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 Reparar 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 Aceita 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 Névoa 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 Importam 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 Talento Talento Abaixo Abaixo Recorder Maconha Acabaco Acabajo Maconha Acabaco 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 Acabac Acabaco Acabaco Adolescente. Reparar. Reparar. Aceita. Aceita. Névoa. Névoa. Sombra. 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 Excelente. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Droga. 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 Ilha. 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 Viagem. 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 Subir. 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 Propriedade. 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 Certo. 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 Local. 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 Sombra. Sombra. Excelente. Excelente. Um negócio. Um negócio. Droga. Droga. Ilha. Ilha. Viagem. 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 Subir. Subir. Propriedade. Propriedade. Certo. Certo. Local. Local. Companheiro. 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 Relação. 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 Relação Concurso 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 Templo 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 Mente 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 Aceitar 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 Interesse 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 Segue 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 Comparecer 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 Tosse 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 Companheiro Companheiro Relação Concurso Concurso Templo Templo Mente Mente Aceitar Aceitar Interesse Interesse Cego Cego Comparecer Comparecer Tosse 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 Vizinho 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 Repolho 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 Cultura 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 Padronizar 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 Região 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 Juiz 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 Ataque 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 Valor 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 Hábito 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 Depressivo 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 Vizinho Depressivo 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 Razão. Razão. Juiz. Juiz. Ataque. Ataque. Valor. Valor. Hábito. Hábito. Depressivo. Depressivo. Seu. 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 Céu. Planeta. 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 Masculino. 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 Chão. 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 Nível. 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 Surpresa. 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 Personalizadas. Junte-se. 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 Bate-papo. 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 Espero. 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 Seu. Seu. Planeta. Planeta. Masculino. Masculino. Chão. Chão. Nível. 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 Surpresa. Surpresa. Personalizadas. Personalizadas. Junte-se. Junte-se. Bate-papo. 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 Espero. Parece. 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 Excavação. 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 Montanha. 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 Elogio. 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 Altura. 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 Altura Juventude 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Remover 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 Aventura 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 Operar 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 Parece Parece Escavação Escavação Montanha Montanha Elogio 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 Altura Altura Juventude 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Museu Sem another Nem two Nem two Emenda Tom economic Aventura Legiles wość parano operar operar necessário 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 trovão 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 solta 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 de coca de coca de coca de coca de coca remédio especialmente 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 Esforço Palácio 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 Comunicar 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 Escriturário 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 Necessário Necessário Trovão Trovão Solta Solta Tacote Tacote Remédio Remédio Especialmente Especialmente Esforço 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 Palácio Palácio Comunicar 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 Escriturário 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 Ativo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Quadra Quadra Trabalho 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 Estranho 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 Embrulho 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 Suceder 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 Entrada 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 Joalheria 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 Rico 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 Ativo Ativo O suficiente O suficiente Quadra Quadra Trabalho Trabalho Estranho Estranho Embrulho Embrulho Suceder Suceder Entrada Entrada Joalheria 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 Rico Rico Capaz 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 Capítulo 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 Machucar 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 Co Pequen Cro Mojito Pequeno Muito pequeno. Muito pequeno. Hospedeiro. 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 Diligente. 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 Imposto. 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 Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Maravilha. Maravilha 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 Capaz Capaz Capítulo Capítulo Machucar Machucar Especial Especial Muito pequeno Muito pequeno Hospedeiro Diligente Diligente Imposto Imposto Quadro Armação Quadro Armação Maravilha Maravilha Fio 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 Impressionar 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 Desejo 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 Todo 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 Deserto 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 Desenvolve 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 Médio 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 Grosso 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 Tender 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 Desenvolve 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 Médio Médio Grosso Grosso Perder Tender Ferramenta Tempestade 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 Confortaram Confortável 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 Tecnologia 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 Arma 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 Poder 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 Caloroso Caloroso Queloroso Queloroso Guerra 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 Momento 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 Gigante 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 Ferramenta Ferramenta Tempestade Tempestade Confortável Confortável Tecnologia Tecnologia Arma Arma Poder Poder Queloroso Queloroso Guerra 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 Momento Momento Gigante Gigante Ansioso 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 Aparecer 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 Vantagem 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 Semente 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 Resultado 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 Roubar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Real 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 Lógico 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 Que vale a pena 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 Aparecer Vantagem Vantagem Semente Semente Resultado Resultado Roubar Roubar Que diz respeito Que diz respeito Real Real Lógico Lógico Que vale a pena Que vale a pena Lista 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 Média 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 Ângulo 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 Média Ângulo 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 Com um ouro. Tímido. Tímido. Conjunto. 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 Derrotem. 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 Vista. 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 Média. Média. Ângulo. Ângulo. Explicar. Explicar. Calor. Calor. Com um ouro. Com um ouro. Tímido. Tímido. Conjunto. 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 Derrotem. Derrotem. Lista. 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 Vários. 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 Possível. Possível 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 Querida 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 Erro 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 Prêmio 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 Marinha 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 Fluxo 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 Obedecer 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 Focum 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 Inferno 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 Possível, possível, querida, querida, erro, erro, prêmio, prêmio. Marinha, marinha, fluxo, fluxo, obedecer, obedecer, foco. Inferno, inferno. Célula. 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 Mobília. 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 Salto, 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 salto. Lacuna, lacuna, lacuna. Lacuna, classificação, 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 aplique, aplique, aplique. Tarefa, 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 tarefa. Universidade. 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 Contato. 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 Quando. 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 Mobília Mobília Salto Salto Lacuna Lacuna Classificação Classificação Aplique Aplique Tarefa Tarefa Universidade Universidade Contato Contato Quando Quando Capitão 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 Departamento 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 Experiência 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 Provista 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 Manera 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 Comércio 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 Antigo 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 Continuar 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 Solteiro 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 Lá 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 Capitão 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 Departamento Departamento Experiência 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 Comércio Antigo Antigo Continuar Continuar Solteiro Solteiro Lá Desafio 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 Corredor 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 Imagina 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 Difundido 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 Alvorcer 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 Corredor 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 Var Carredor Trilho 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Salve 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 Desafio Desafio Corredor Corredor Imagina Imagina Difundido Difundido Overcer Overcer Troca Troca Carregar Carregar Trilho Trilho Duas vezes Duas vezes Salve Salve Soldado 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 Faculdade 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 Eumentar 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 Preço 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 Clima 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 Secum 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 Fundição 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 Verdade 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 Evitar 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 Corrigir 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 Soldado Soldado Faculdade Faculdade Elementar Elementar Preço Preço Clima Clima Secum Secum Fundição Fundição Verdade Verdade Evitar Evitar Corrigir 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 Mordida 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 Torção 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 Farinha 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 Lei 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 Produzir 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 Visão 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 Informar 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 Dúzia 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 Dúzia. Pressione. 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 Perdoar. 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 Mordida. Mordida. Torção. Torção. Farinha. Farinha. Lei. Lei. Produzir. Produzir. Visão. Visão. Informar. Informar. Dúzia. Dúzia. Pressione. Pressione. Perdoar. Perdoar. Nunca. 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 Murangu. 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 Mingai. 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 Ninguém. Estrutura. 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 Colina. 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 Cancelar. 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 Perigo. Prigo. 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 Prazo. 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 Temperatura Queimar 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 Nunca Nunca Morango Morango Ninguém Ninguém Estrutura Estrutura Colina Colina Cancelar Cancelar Perigo Perigo Prazo Prazo Temperatura Temperatura Queimar Queimar Campanha 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 Arcum Arco 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 A principal 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 Funcionários 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 Dúvida Significar 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 Acordado 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 Relaxar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Dentro 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 Campanha Campanha Arco Arco A principal A principal Funcionários 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 Dúvida Dúvida Significar Significar Temer Acordado La Gill A particulada Lesão La Guaralba Dezinte Ajud Kele Se animados Se liberão Dezinte Desenho animado A景ura Dentro.